Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a revista em quadrinhos da Marvel. Eu já comentei com vocês que recentemente, por conta de um bug nos consoles, foi descoberto que vai aparecer no menu do jogo, na frente do Meow, uma revista em quadrinhos que mostra aparentemente o Thor e também o Galactus. Só que olhem só, aquele vazamento, aquele bug, não mostrava pra gente com 100% de clareza a revista em quadrinhos, tá ligado? Mas agora, como dá pra ver na tela, já foi vazado uma qualidade bem melhor dessa revista. E dá pra ver sim, nitidamente, que a imagem de baixo mostra o Thor na sua versão de quadrinhos, e em cima mostra o Galactus de fato, mas em cima do lado esquerdo mostra a ponte da Bifrost do Thor, tá ligado? Da ponte de arco-íris, no meio mostra aparentemente o Thor sentado num trono, e do lado direito em cima mostra, eu acho, né, que o Galactus caído, sendo derrotado alguma coisa do tipo. Não dá pra ter 100% de certeza se é o Galactus ali, tá ligado? Mas eu acho que sim. E já tem o pessoal comentando, né, que é o Galactus aí sendo derrotado pelo Thor. Então, manos, olhem só. Essa revista mostra o Thor e também o Galactus, e mostra pelo jeito o Galactus sendo derrotado pelo Thor. Então, será que essa revista, quando aparecer dentro do menu do jogo, ela vai indicar pra gente um futuro evento aí no Fortnite? Porque como eu falei ontem aqui no canal, pode ser que o evento final dessa temporada vai ter relação com a Marvel, tá ligado? E tipo assim, manos, pode ser que esse evento vai ser a luta do Galactus e do Thor. Claro que isso não faz muito sentido, né, levando em conta que não tem nada em relação a eles até o momento aí na história do Fortnite, mas quem sabe, nem isso pode acontecer. É uma possibilidade, afinal, não dá pra duvidar de nada aí da Epic Games. Mesmo assim, né, claro, por enquanto nada confirmado, pode ser que o evento final dessa temporada não tenha nenhuma relação com essa revista, tá ligado? Mesmo assim, achei uma teoria bem interessante pra ser comentada aqui com vocês também. A minha opinião é que se tiver um evento aí da Marvel no Fortnite, vai ser muito legal, mas eu espero realmente que vai fazer parte da história do jogo, que tenha pelo menos alguma relação com a história do Fortnite desse capítulo 2. Por exemplo, na temporada passada, teve o show, né, do Travis Scott, que, claro, não teve nada a ver com a história do jogo, mas foi um show à parte, né, muito insano, com certeza. E no final da temporada passada, teve o show, né, do dispositivo, que teve tudo a ver, né, aí com agência, humidas, teve a ver com a história do Fortnite. E eu, sinceramente, gosto bastante quando o evento, né, tem relação com a história do jogo. Então, se tivesse evento da Marvel, eu espero, né, que tenha também um outro evento em relação à história do Fortnite, mas tudo indica, né, que nessa temporada vai ter apenas um evento ao vivo, né, de qualquer forma. Por enquanto, nada confirmado. Enfim, achei um assunto bem bacana pra ser comentado aqui no vídeo. Se essa revista, né, de fato aparecer dentro do menu do jogo, eu atualizo vocês aqui no canal. E, rapaziada, agora eu quero comentar com vocês a respeito de uma possível nova parceria aí no Fortnite. Bom, acho que todo mundo tá ligado que nessa última semana foi lançado, né, um jogo chamado Fall Guys, e ele tá explodindo, né, muita gente tá comentando sobre esse jogo, que ele é muito divertido e tudo mais, ele tá bombando, basicamente. E olhem só que interessante, recentemente, o Twitter oficial do Fall Guys compartilhou uma concept de um usuário da comunidade do Fortnite, que ele criou, né, bonecos para o jogo, inspirados aí em skins do Fortnite. E o Twitter do Fall Guys, né, compartilhou essa imagem comentando o seguinte na legenda. Operador, me deu o número do Tim Sweeney, pra quem não sabe, né, Tim Sweeney é o fundador da Epic Games, e também do Fortnite, nós temos negócios para conversar. Então, será que com essa publicação aqui, ele está indicando uma possível futura parceira do Fortnite com o Fall Guys? Bom, sinceramente, isso será muito bacana. Claro, né, que essa concept compartilhada é de personagens, né, pro jogo Fall Guys, inspirados em skins do Fortnite, mas, quem sabe, pode ser lançado também skins no Fortnite, inspirados em personagens do Fall Guys, tá ligado? Enfim, né, claro, por enquanto nada confirmado, apenas um post, né, publicado lá no Twitter oficial do Fall Guys, mas, de qualquer forma, é uma parada que a galera está comentando bastante, já que esse jogo, né, está explodindo bastante aí no mundo inteiro ultimamente. Quem sabe, será uma parceira muito bacana dentro aí do Fortnite Battle Royale. Se tiver outras informações a respeito disso, eu comento aqui no canal com vocês. Mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ver uma parceira do Fortnite aí com o Fall Guys. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre essa imagem aqui. Algumas pessoas, nesses últimos dias, estão me mandando essa imagem aqui, que ela está sendo bastante compartilhada na comunidade, que, aparentemente, é um teaser, né, de alguma coisa importante no jogo, um evento, quem sabe o teaser da próxima temporada, alguma coisa do tipo. Só que, tipo assim, todo mundo sabe, quando a gente chega perto aí do final da temporada, muitas coisas fake são compartilhadas na comunidade do jogo, assim como essa imagem aqui. Eu dei uma leve pesquisada, não precisa pesquisar muito, né, pra saber se a imagem é fake ou não, e, de fato, essa imagem aqui é fake, tá? Ela foi criada por um usuário da comunidade, e ele comentou, né, que é uma imagem verdadeira, e logo depois, é claro, a galera já começa a compartilhar que nem louco, tá ligado? Mas, quero deixar bem claro, se você me mandou essa imagem, ou se você está acreditando que ela é verdadeira, na verdade, é uma imagem fake, ok? Só que, mesmo assim, eu não poderia deixar de comentar que essa imagem aqui foi muito bem feita, ele colocou uma relação ao Grupo dos Sete, né, logo acima, mais três símbolos que indicam, possivelmente, os três integrantes aí que já foram revelados pra gente, a Paradigma, o cientista e também o visitante, e também tem quatro, né, pontos de erogação que mostram três integrantes que ainda não foram revelados. Só que um detalhe bem curioso é que ele colocou uma data muito aleatória nessa imagem. Todo mundo sabe, né, que os teasers anunciados pela Epic Games mostram, né, a data, geralmente, de algum evento importante, do lançamento da próxima temporada, alguma coisa do tipo. Mas como dá pra ver, embaixo aí do símbolo do Fortnite, ele colocou a data 14 de agosto de 2020, ou seja, nessa sexta-feira, o que é uma data muito aleatória, tá ligado? Porque não vai ter nada no jogo nessa sexta-feira, né, pelo menos eu acho que não. Então ele teve um erro, né, bem grave nessa imagem, que foi a data bem aleatória que ele colocou, né, mesmo assim, é claro, muita gente acreditou que esse, de fato, foi um teaser anunciado pela Epic Games, mas, como eu disse, essa imagem é totalmente fake. E, por fim, guris, era o último assunto que eu separei aqui, é um vídeo que eu achei bem bacana, e eu quero compartilhar com vocês também, que é a explosão de 62 carros ao mesmo tempo dentro do mapa do jogo. Exatamente. O streamer chamado Squunting Dog, ele tava fazendo uma live, e ele criou uma partida privada, né, com seus espectadores, e todo mundo entrou na partida, e tentou reunir o maior número de carros possível, tá ligado? Eles juntaram 62 carros, e meus amigos, a explosão, ao mesmo tempo, foi muito, muito insana. A explosão foi muito grande mesmo. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, manos, ficou tremendo a tela dele, porque a explosão foi muito insana, tá ligado? 62 carros ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto isso, e é possível que muitos de vocês também nunca tenham visto isso, afinal, só é possível, né, você fazer isso em partida privada. Então, tá aí, né, um experimento que eu achei bem bacana que ele fez, e eu queria compartilhar com vocês também, uma explosão, de fato, né, muito insana, que é possível, sim, você fazer no mapa do jogo, e explodir, né, muitos carros ao mesmo tempo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera do evento ao vivo final dessa temporada. Ainda não é confirmado que, de fato, vai ter evento ao vivo, mas tudo indica, né, como eu comentei com vocês, que o evento vai ter relação com a Marvel, com o Thor, alguma coisa do tipo. Então, comenta a sua opinião a respeito desse assunto bem importante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E também mande esse vídeo pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que tá jogando bastante aí, no jogo Fall Guys, que explodiu demais aí no mundo inteiro ultimamente. Pra ele ficar ligado que pode ser que no futuro, em breve, vai ter uma parceira desse jogo, né, com o Fortnite, com certeza será muito legal, mas por enquanto, claro, ainda nada confirmado. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau. E aí